Os dois fazem a apresentação. A presidência solicita que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam o registro biométrico no terminal. Afirmando o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza e Prestação de Contas da 20ª Legislatura, processo do qual dirigentes de órgãos e entidades de administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Empresa Mineira de Comunicação, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. A presidência registra e agradece a presença do secretário de Estado de Comunicação Social, Bernardo Assis Fonseca Campos, e do presidente da empresa Mineira de Comunicação, Gustavo Medicino de Oliveira. Registramos e agradecemos também a presença de Bernardo Henrique Miranda, superintendente do Núcleo Central de Imprensa, da Secretaria de Estado de Comunicação Social, de Renata Renaud, diretora-geral da Empresa Mineira de Comunicação, de Luciano Correia, diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Mineira de Comunicação, Joana Coelho, diretora de Marketing e Projetos da Empresa Mineira de Comunicação, Eduardo Gomes, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Empresa Mineira de Comunicação, Flávia Moreira, diretora de Promoção e Desenvolvimento do Audiovisual da Empresa Mineira de Comunicação, Bruno Salles, assessor de Comunicação Social da Empresa Mineira de Comunicação, e Sônia Anuzi, assessora jurídica da Empresa Mineira de Comunicação. Registramos e agradecemos também a presença das deputadas Ludi Falcão e Chiara Biondini, que tão bem estão aqui abrilhantando a nossa mesa. A presidência comunica que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas. Um, secretário de Estado de Comunicação Social disporá de até 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 27.05.19. Na seguinte ordem. Um, presidente da reunião. Dois, presidente da Comissão de Cultura. E três, membros das comissões de administração pública e de cultura por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Quatro, os parlamentares que desejaram fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cinco, cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Seis, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Sete, após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações. Oito, os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Obrigado. 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 Paço a palavra ao excelentíssimo senhor Bernardo de Assis Fonseca Campos, secretário de Estado de Comunicação Social. Tenho a vossa excelência a palavra pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente. Boa tarde. Em nome do senhor, eu cumprimento todas as autoridades presentes, minha amiga Ludi, minha amiga Chiara também, nobres deputadas. Minha primeira vez participando da Assembleia Fiscaliza. Eu estou recém-chegado ao governo com pouco mais de três meses de cumprimento de tarefa. A gente ainda não... Quando eu entrei, ainda não éramos uma secretaria de comunicação, ainda éramos uma subsecretaria de comunicação. E a mudança é muito importante. No Brasil, hoje, são 21 estados dos 27 que têm secretarias de comunicação. Então, é muito importante que a gente perceba como a comunicação faz diferença nos governos. E aí a gente fez essa proposição que a Assembleia aprovou nesse início de ano, e eu fui convidado pelo governador por ser uma pessoa que estou há bastante tempo junto com ele, que, apesar de ser engenheiro civil, sou um grande entusiasta da comunicação. Tive a oportunidade de estudar muito, de me envolver muito com esse tema. e, com a minha experiência de engenharia, eu acredito que vou conseguir ajudar bastante a gente a fazer as pessoas saberem do que está acontecendo no governo. Afinal, é hoje, no mundo de tanta fake news, de tantas dúvidas, ninguém melhor do que a gente para começar a exercer esse papel de dar informação com transparência. O governo do governador Zema conseguiu chegar ao primeiro lugar no Brasil de transparência entre os governos do Estado exatamente por conta disso, porque tem cuidado com a informação, porque sabe que ela é importante para preservar a democracia, que sabe que ela é muito assimétrica, então, a gente tem que fazer um esforço muito grande de atingir todas as pessoas, porque tem muita variedade, muita diversidade de meios de comunicação, de meios de vida, então, é muito importante que a comunicação seja levada muito a sério, sabe? Porque é só com as pessoas informadas, principalmente na era da informação, é engraçado como tudo converge para esse tema, na era da informação, as pessoas têm que estar bem informadas, senão a decisão delas não vai ser uma decisão adequada. Então, eu estou aqui com esse espírito de fazer a Secretaria de Comunicação comunicar melhor com os mineiros, para que eles saibam o que está acontecendo dentro de Minas Gerais, para que eles saibam das dificuldades que o governo tem, que a gente sabe que o governo ainda passa por uma série de dificuldades, e a gente, então, precisa de tratar muito bem a comunicação. Não só a gestão, que é um governo que, não há dúvida, que é um grande governo de uma gestão de excelência, também hoje, é um governo que melhorou muito na relação política com a Assembleia. Acredito que vocês não me deixem mentir, a gente teve um momento realmente de aprendizado, mas hoje eu acho que a gente consegue articular bem e dialogar bem com a Assembleia. O governador tem esse espírito de diálogo, é uma pessoa muito amena, que gosta de escutar, então, a gente tem tudo para fazer essa conversa gerar bons frutos. E aí, agora, a gente completa com a comunicação, que é fazer, ao invés de só nós conversarmos com a Assembleia e com as outras instituições, a gente conseguir conversar também com os mineiros, que, afinal de contas, é a razão de a gente estar aqui no governo, são os mineiros, a gente está aqui trabalhando para eles. Eu vou entrar na apresentação, é uma apresentação até bem sucinta, um pouco parecida. Eu tenho no meu currículo uma vida de consultoria, por algum tempo eu fui consultor também de gestão, então, me acostumei a fazer representações. Então, eu tenho uma tendência a ser didática, eu não gosto de muita informação confusa, sabe? Eu acho que até é uma das qualidades de uma boa comunicação, ela ser simples. Então, eu vou passando a apresentação, acredito que vou deixar tudo muito claro. Bem. Desligado? Ah, está desligado. Ah, muito bem. Então, as ênfases que foram aprovadas no período de 1º de janeiro a 31 de maio foram essas, gastos com publicidade institucional, a influência das redes sociais na comunicação do Poder Executivo, o planejamento, a execução e o acompanhamento da política estadual de comunicação social e a relação de quais campanhas estão atualmente sendo... Me ajuda, não é, presidente? Gente, aqui é mais fácil de ler, apesar de que minha vista está muito boa. A relação de quais as campanhas estão atualmente sendo veiculadas e que ajudam o turismo. Afinal de contas, a Assembleia aprovou, no ano passado, a Lei 24.090, que é para ajudar a estimular o turismo em Minas Gerais, uma terra tão bonita, uma terra tão querida, que falta mesmo é publicidade para mostrar para os outros que ela é tão bonita assim, que ela é tão aprazível, não é? Eu que o diga. Então, pensando nas despesas de publicidade, esse gráfico está desde 2003 mostrando a progressão das despesas de publicidade, são muitos números, números muito relevantes, mas que começa lá no primeiro mandato de 2003 a 2006, com uma verba um pouco menor, e que ela vai crescendo até chegar em 2018, com uma verba bem baixa, que é quando a gente começa o nosso primeiro mandato do governador Romeu Zema, lá em 2019. E todo mundo sabe, o Estado estava em uma situação de calamidade econômica e financeira, o governador botou o pé no freio e mandou cortar as verbas de comunicação. E aí elas foram muito baixas, nos dois primeiros anos foram abaixo de 50 milhões de reais. E aí a gente fala, 50 milhões de reais é muito dinheiro, mas é 50 milhões de reais para comunicar com 21 milhões de pessoas durante 12 meses. Então, se você dividir isso ao longo dos meses, você vai ver que é uma parcela pequena para a importância que tem essa verba. Por ser engenheiro, eu acabei atualizando elas para a gente poder fazer uma comparação com a atualidade. Então, essa barra azul aí seriam as despesas atualizadas conforme o índice de correção do TJ, que é um índice muito usado para fazer correção monetária, é uma tabela muito simples de ser usada. E a gente vê que praticamente todos os governos tiveram uma média de consumo de despesas de publicidade acima de 100 milhões de reais, quando o primeiro governo do governador Romeu Zema não chegou a 70, exatamente por conta dessa dificuldade financeira que o Estado ainda passava. Ao longo do tempo, a gente percebeu que não adiantava estrangular essa verba, porque a gente estava perdendo em outras situações, e aí o governador solicitou que fosse aumentada a verba, a gente consegue aumentá-la no ano de 2021, a gente consegue melhorar um pouco a comunicação, e aí a gente, obviamente, entra no ano eleitoral e já não pode mais gastar. Então, vocês percebam que lá no ano de 2021 a verba é grande, e no ano seguinte ela volta a decrescer, dando uma média de 70 milhões de reais por ano no período do mandato dele. Hoje, nós temos já gastos, no mesmo período, 32 milhões de reais de verbas publicitárias. Se a gente fizer uma proporcionalidade desse valor, com o valor que está orçado para essa pasta, para esse tipo de despesa, para esse projeto, a gente está exatamente em cima da risca, porque seriam 120 milhões de reais aprovados, divididos por quatro trimestres. Então, a gente conseguiu gastar no primeiro trimestre, pouco mais do primeiro trimestre, 30 milhões de reais. Então, a gente hoje está bem em cima da marca que a gente estabeleceu. Eu peço até desculpa para vocês dos números estarem pequenos, mas essa aí é simplesmente uma redução do gráfico. O gráfico é para a gente entender melhor a evolução dos custos, mas a gente consegue perceber que, então, a gente empenhou de janeiro a maio quase 33 milhões de reais, liquidamos 8 milhões de reais. Existe ainda uma dificuldade grande de processar essas despesas com mais velocidade, até não é em função do trabalho da Secretaria de Comunicação, mas é porque o setor ainda está se profissionalizando. O pessoal da Subsecom, enquanto era a Subsecom ainda, desenvolveu um sistema para acelerar isso. Então, hoje, toda a captura de notas fiscais, de auditagem de mídia, é tudo feito eletronicamente, com assinatura digital. A gente deu uma velocidade grande para o sistema de pagamento, mas a gente percebe ainda que está longe de a gente conseguir liquidar as despesas com a mesma velocidade que a gente empenha. Então, hoje, a gente tem liquidados 8 milhões de reais e pagos quase 7 milhões de reais. Esses dados são todos do armazém de informações financeiras do governo do Estado. Você pode voltar? Isso. Obrigado. Bem, uma outra ênfase que foi solicitada a gente explicar é a influência das redes sociais na publicidade, na comunicação do governo. E aí não há dúvida, as redes sociais tomam cada vez mais relevância. Os dados do IBGE, eles mostram que, hoje, no Brasil, 99% da população já tem acesso ao celular. Em Minas Gerais, com os programas de aumento da abrangência, do sinal celular, hoje, todo mineiro tem acesso à rede 3G. Quase 80% já tem acesso à rede 4G. Então, hoje, praticamente todo mineiro tem acesso à internet e consome na internet. Já vi pesquisas em que a internet é o meio mais importante, inclusive à frente da televisão. Se você somar streaming, TV, redes sociais, WhatsApp, hoje é um meio de comunicação mais relevante do que a própria TV. Bem, aí vocês percebam aí, pessoas que utilizaram a internet na população de 10 anos ou mais de idade, segundo os grupos de idade. Percebam que, acima de 14 anos, quase todas as faixas de idade consomem próximo de 90%. Então, é uma faixa muito pequena da população que não tem acesso à internet. Hoje, o governo continua trabalhando nisso, na ampliação da rede de antenas, em parceria com empresas de telefonia, para a gente tentar alcançar toda a Minas Gerais. Assim como a Rede Minas também está trabalhando para fazer o sinal da Rede Minas alcançar toda a Minas Gerais. apesar da internet estar cada vez mais relevante. É, a Rede Minas também está na internet, eu tenho que dizer isso. Já tem uma plataforma de streaming, já tem uma página muito bacana também com as informações. Bem, vamos voltar aqui no assunto. As redes sociais, então, são extremamente relevantes para a nossa comunicação enquanto governo do Estado. Essa é uma pesquisa que a gente fez dentro do governo, para poder saber quais os canais a gente iria utilizar nas campanhas oficiais do governo. E aí, nessa pesquisa, a televisão tem muita relevância ainda, foram quase 8 mil entrevistados. A televisão ainda tem muita relevância aqui dentro de Minas. Mas, se a gente perceber, se você somar tudo o que é internet, é Instagram, 18%. Sites de notícia, 16%. Aí vão ser 34%. Mais o Facebook, 42%. Mais os grupos de WhatsApp, 48%. Portais de notícias, 50%. Twitter, 51%. Então, a internet como um todo já ultrapassa a televisão. São só plataformas diferentes, mas a internet hoje é um meio que é necessário para se fazer comunicação. Até porque, hoje, as coisas estão cada vez menos relevantes e o público quer saber do que ele quer saber. Então, a gente tem que saber distinguir muito bem os públicos-alvos, quem vai consumir aquele tipo de informação para a gente gastar o recurso público de uma maneira bem eficiente. a gente não ter problemas de eficiência na comunicação. Então, a gente fez essa pesquisa e ela confirma os dados do IBGE aqui dentro de Minas Gerais. para vocês verem como é eficiente a internet, dentro de um orçamento do último ano de quase 50 milhões de reais, vamos pensar nesse ano, num orçamento de 120 milhões de reais, de janeiro a maio, a gente consumiu apenas 1 milhão e 500 de internet, mas dá um retorno sensacional, porque ele atinge diretamente as pessoas. Não tem comercial, não tem programa com assuntos que não lhe interessam. Então, a gente teve um grande sucesso. Esse 1 milhão e 473, que foi distribuído nessas campanhas para anunciar o Trilhas de Futuro, para ajudar no combate à violência doméstica, que é o feminicídio, para ajudar na atração de investimentos para a geração de emprego e renda em Minas Gerais, para atrair turismo, esse Carnaval da Liberdade, a campanha de promoção do turismo em Minas, para também promover um turismo mais saudável. A gente fez a campanha para prevenção contra a AIDS no Carnaval, aí já é um outro assunto que também está ligado à saúde, para prevenção da tuberculose, para combate ao Aedes aegypti, para vacinação da gripe. Então, para todas essas campanhas, a gente gastou 1 milhão e meio de reais e esse valor fez a gente atingir 129 milhões de impactos. É um dinheiro muito bem gasto. A gente atingiu a população mineira quase cinco vezes, pouco mais de cinco vezes, com um recurso muito pequeno. Então, é muito... E aí eu falo a população toda mineira, não apenas quem se informa, é como se eu contasse os bebês e os idosos, todo mundo entrando na internet o tempo inteiro. Então, é um tipo de comunicação muito eficiente. Outra ênfase que foi solicitada para a nossa apresentação era da programação de campanhas desse período. A gente tinha uma programação de fazer pelo menos uma campanha por mês, até porque o recurso não dá para fazer mais de uma campanha grande por mês. E aí a gente fez em janeiro, então... A gente programou para fazer e conseguiu fazer a campanha do Trilha de Futuro, que era para atração de matrículas, para avisar os interessados que estava disponível o sistema para abertura, para inscrição. E foi de muito sucesso. Vocês devem lembrar, é sempre uma campanha com o Lisca, é uma campanha de muito sucesso, que deu muito resultado, excedentes aos milhares no programa. Uma pena a gente não ter mais recurso para disponibilizar para o programa Trilha de Futuro, que é um programa de muito sucesso. Mas a nossa campanha deu muito certo, a campanha de comunicação deu muito certo, isso em janeiro. A gente percebendo também que precisava de ter uma ação para frear um pouco a violência contra a mulher, a gente fez uma campanha também em janeiro para estimular a denúncia. A Polícia Civil e a Polícia Militar, eles falam que esse tipo de campanha ajuda muito, porque evita os ataques, as agressões, porque as pessoas às vezes antecipam esses atos. Então, a gente fez essa campanha em janeiro de combate à violência contra a mulher. Em fevereiro, a gente fez as campanhas de AIDS e do Carnaval da Liberdade, obviamente as duas acopladas, enquanto a gente atrai turista, a gente não trazer um problema de saúde pública para Minas Gerais. Então, é uma coisa realmente casada propositalmente. O Carnaval foi o maior de todos os tempos, em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Então, todas as cidades tiraram proveito disso. É uma parte da política pública do governador Romeu Zema, que é interiorizar, não deixar só para Belo Horizonte os grandes eventos e tentar interiorizar isso, porque Minas são muitas. Então, ele está fazendo esse esforço de que a comunicação, o turismo, seja para toda Minas, e não apenas para Belo Horizonte, que era uma tendência maior no passado. Em março, a gente faz outra campanha, um prolongamento da campanha de violência contra a mulher para estimular denúncias. Em abril, a gente tinha uma campanha prevista para fazer, para prevenção, para vacinação contra a Covid e influenza, que acabou saindo em maio. Em abril, nós iríamos lançar uma campanha de combate à violência contra as crianças, de violência doméstica contra as crianças. E, por questões técnicas, a gente não conseguiu fechar essa campanha ainda, porque existe uma divergência entre a CEDES, a própria comunicação e as agências, do formato que teria eficiência para a gente consumir o recurso público com mais eficiência, como eu disse. Mas, em abril, a gente faz, então, a campanha para combate à dengue, à chikungunya e à zika. E, em maio, a gente, então, faz a campanha para estimular a vacina contra a Covid e a influenza. Então, a nossa programação foi essa. A gente tem uma programação, essa programação do Provias, para falar como está a situação das estradas, o que está previsto de investimentos. Começa, provavelmente, no mês que vem, ela já está em produção, então, a gente só está aguardando acabar de produzir para a gente colocar ela nos veículos. A campanha que estava programada para a MAI, então, sai agora, provavelmente, em julho. Bem, um outro questionamento que foi feito nas ênfases era para falar da relação de quais as campanhas estão atualmente sendo veiculadas para ajudar na divulgação de Minas Gerais como destino turístico. Pontualmente, eram feitas campanhas de estímulo ao turismo, como a do Carnaval, como a da Minas Santa, que era para promover os caminhos da fé, o patrimônio religioso, o patrimônio cultural religioso que existe em Minas Gerais, o maior patrimônio do Brasil. Mas agora a gente vai entrar em uma campanha que vai ser mais, eu acho que posso dizer, ostensiva, que é para fazer as pessoas verem que Minas Gerais é tudo o que elas querem. E aí o mote dela é que as melhores coisas do mundo estão em Minas. Aproveite essa liberdade, viaje por aqui. A gente quer falar do esporte, do ecoturismo, das cidades históricas e do turismo da fé, das cachoeiras, das belezas naturais, da cultura mais objetiva mesmo, dos museus, da Praça da Liberdade, tem muita coisa bonita. E também da gastronomia, que, obviamente, vem acoplando a esse universo, esse universo da cultura, da visita, a gastronomia vem só somar. Então, a gente está entrando com uma campanha para estimular todo mundo que visitar Minas Gerais, inclusive nós, mineiros, que façamos a qualificação do destino turístico no Google. Para a gente fazer que essa classificação do Google cresça, isso provavelmente vai ser uma coisa perene, porque a gente ganha, não perde. A pessoa, uma vez, tendo ido às redes e fazendo essa qualificação, essa qualificação é praticamente eterna, então ela permanece nas redes. Então, a gente está fazendo uma campanha com esse intuito de fazer que as pessoas falem, e não o governo fale, que as pessoas falem para dar autenticidade para a comunicação, para dar legitimidade e que a gente estimule mais o turismo, inclusive porque o nosso turismo já conseguiu fazer muito, é mais do que o dobro do PIB do turismo nacional, é um trabalho excelente do nosso secretário Leônidas, inclusive apoiado aqui pela Assembleia, que aprovou vários projetos que ajudam nisso. Então, essa campanha está entrando no ar agora também em julho, e a gente espera que ela dê muitos frutos para a gente. Bem, só para complementar a informação, a gente... Porque a Secretaria de Comunicação, ela cria um risco grande, a gente já teve situações muito ruins na vida da comunicação governamental, a gente tem lá um plano de gerenciamento de risco da despesa de publicidade, que é composto por alguns manuais, e aí esses manuais estão todos disponíveis na internet, são quatro manuais que a gente desenvolveu para orientar todo mundo que trabalha conosco, e todo mundo que presta serviço para o governo, para não deixar as coisas saírem do controle. O governo do governador Romeu Zema criou também um sistema de digitalização e criação e controle das contas, que chama Finampub. Então, todas as agências, todos os prestadores de serviço, eles têm que entrar com todas as notas, com todas as auditorias, assinar digitalmente, fazer o controle das despesas. Então, tudo está devidamente organizado e público num sistema inovador. É o primeiro Estado do Brasil que conseguiu fazer isso de maneira eficiente. É óbvio que a gente tem que melhorar ainda muita coisa, mas já está funcionando e provavelmente isso aqui vai permitir que a gente avance ainda mais na eficiência da liquidação e do pagamento dessas despesas. E aí, obviamente, volto a falar dos manuais de publicidade. Presidente, em relação às ênfases, é isso. Estou disponível para outras dúvidas, caso achem necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo, pela apresentação. E, na sequência, concedo a palavra ao senhor Gustavo Medicino de Oliveira, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Vossa Excelência tem 20 minutos prorrogáveis a critério da presidência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Antes, porém, solicito a deputada Lúcia Falcão, que assuma o presidente dos trabalhos por alguns minutos, para que eu possa comparecer rapidamente ao plenário. Boa tarde, prossigo aqui, Lúcia. se for ser... Sim. Boa tarde, que bom. Recebemos as visitas aqui agora. Bem na... Que bacana. Sejam bem-vindos, em nome. É, Lúcia. Sejam bem-vindos. Espero que gostem. Nossa Assembleia Fiscaliza. Hoje nós estamos recebendo aqui, dentro da Assembleia Fiscaliza, a Secretaria de Comunicação, nosso secretário, Bernardo, nosso presidente... Presidente? Sim. Gustavo. Então, fiquem todos à vontade. Muito obrigada. A Chiara é uma inspiração aqui para vocês, então, está brincando aí, que poderia estar lá, não é? Quase a minha vida. Boa tarde a todos, então. Você também, não é, Lúcia? Você também, Bernardo? Vamos? Você também? Não, eu não. Infelizmente, eu devo ser o triplo da idade de vocês. Sejam bem-vindos. Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, nobres deputados. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que eu vou passar direto para a apresentação. Só o preâmbulo, bem rapidamente, corroborar as palavras do Bernardo, no que diz respeito à comunicação do Estado. Hoje, a empresa mineira de comunicação é uma vinculada à Secretaria de Comunicação do Estado e achou algo muito pertinente aí, muita coisa a se fazer nesses próximos anos. O preâmbulo, a gente só... A gente tem trabalhado nesses últimos meses com o nosso mantra, que é a interiorização e a expansão da empresa mineira de comunicação. um reforço, principalmente no que diz respeito à TV e à Rede Minas, um reforço na programação própria. Estamos investindo bastante nisso. Agora, muito no Ao Vivo também, que é muito importante hoje, e até para a manutenção da TV aberta. O Ao Vivo hoje está sendo algo muito importante para isso, para os números da TV aberta. e na autossustentabilidade, que é algo que a gente está muito focado nisso aí também. Hoje, a AMC é composta por duas rádios, que é a AM, que vai fazer 87 anos esse ano, a Rádio Confidência AM, a Brasileiríssima, que é a Rádio E, Confidência FM, tem cerca de 30, chega a quase 40 também, não é isso? E a Rede Minas também tem 36, 37 anos. E as plataformas de streaming de audiovisual, que é a AMC Play, e a plataforma de áudio que a gente abriu recentemente, que é o aplicativo da Rádio Inconfidência. O sinal da AM já chega aí no mundo inteiro, mas agora através da internet. E além das redes sociais, dos sites, e da presença na internet. Beleza? Vamos passar então para a apresentação, que ela já está abrangindo. Ah, eu que mexo aqui. Ah, é, deixa eu acompanhar aqui, por favor. Essa é a primeira? Aqui, primeira. Então, deixa eu... Eu vou ser bem objetivo aqui em cima. Do que está? Espera aí. Essa aí, a gente já está aí na parte da sustentabilidade, onde a gente, esse ano, a gente está aí em junho. E a gente já... Maio, na verdade, não é? A gente já arrecadou aí praticamente o valor já estimado, que inclusive está no PPAG, o valor estimado para o ano de 2023. Então, a gente já aqui, considerando junho, a gente já praticamente já arrecadou o que está previsto no PPAG. Mas a gente não está satisfeito com o que está previsto no PPAG, e a gente vai buscar essa autossustentabilidade da AMC com mais força. Nesse caso aqui, é da AMC, que é a rádio. A gente ainda trabalha com a fundação, no caso da TV. E esse outro... Deixa eu ter que ir movimentando aqui. Acho que... Acho que vai... Bom, deixa eu dar esse trabalho. Não, Bé. Ah, está. Aqui, no caso da TV também, a gente já tem um valor arrecadado aí também, que se contando... Vai contar junho, a gente já vai bater o valor, Laura. Ele é o previsto no PPAG, 2,4 milhões. A gente já, em maio, já fechou com 2,134. Isso já arrecadação aí de apoio cultural, publicidade, parcerias e tudo que a gente tem no nosso... E a gente ainda não efetivou devidamente um caderno de serviços que a gente está aprontando, que também vai dar mais possibilidade de arrecadação para a empresa mineira de comunicação. Obrigado, cara. É de luxo isso aí, não é? Esse é mais uma... Aí já é um relatório comparando os anos de 2021 e 2022 com o ano corrente. Então, a gente tem aí também, se for somar os dois aqui, já está dando quase 1 milhão e... 1 milhão e 300, mais ou menos aí. A gente tem números já mais significativos, né? Porque a gente está realmente intensificando essa área da sustentabilidade. A rádio em Confidência é uma rádio comercial. E a TV Minas tem possibilidades com relação ao apoio cultural. Então, a gente tem, a gente visualizou, vislumbrou muita oportunidade de trazer essa autossustentabilidade para dentro da EMC e diminuir o subsídio que o Estado oferece. Poder aliviar as contas públicas, no final das contas, é isso que a gente busca. Aqui a gente está com reações de fortalecimento da marca, porque, é claro, evidente que, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa ter uma marca forte. Então, a gente tem feito ações e ativações para que as empresas, os veículos, as emissoras da EMC, possam estar bem colocadas no mercado. Então, isso aqui, esse exemplo é a inauguração de um estúdio, cerca de dois meses, que a gente inaugurou um estúdio no Palácio das Artes, estúdio EMC, onde a gente tem feito, pelo menos uma vez por semana, programas, hoje da rádio, porque está sem câmera lá ainda, mas daqui a pouco a gente vai filmar também, né? para colocar uma ferramenta audiovisual no estúdio. Mas, uma vez por semana, na Brasileiríssima, ou na Rádio Confidência, de um modo geral, você vai ouvir direto do Palácio das Artes. Então, a gente aproveita também para fazer entrevistas de eventos que acontecem no local, está dando uma boa capilaridade de programação para a gente. Aqui foi o Carnaval da Liberdade, que a gente agiu... A gente fez algumas blitz com a produção de um material da EMC. Inclusive, nesse caso aí, a gente fez um cross-media com a EMC Play, e a pessoa ganhava o copo durante o Carnaval se ela baixasse o aplicativo. Então, era uma divulgação que a gente tinha, mas que a gente teve para esse fortalecimento da marca. É só agradecer a sua presença, viu, Lino? Presidente do sindicato, obrigado também. Esse foi o Especial Dia da Mulher, foi um programa que a gente fez lá no Palácio das Artes. Muito bacana, muito especial, que a gente conseguiu juntar a televisão e a rádio no mesmo projeto aí. Especial Dia das Mães, na mesma linha. Essa mudança no organograma, a gente optou por enfatizar ela aqui no Fiscaliza, porque justamente isso foi um dos primeiros passos para a gente conseguir atingir os objetivos macros que a gente tinha, que a gente está falando aqui, que a gente tem, aliás, que é com relação à sustentabilidade, à interiorização e à expansão da rádio, a esse reforço de programação própria. Então, a gente mexeu na estrutura da empresa, principalmente, e também do audiovisual, que é uma linha de trabalho, a diretoria do audiovisual do Estado está dentro da MC, que a gente trabalha junto com a Secult, inclusive nós estamos, junto com a Secult, trabalhando a viabilidade e a viabilização da Lei Paulo Gustavo. Então, para fortalecimento, principalmente aí, da área de marketing e comercial, que é a questão da marca, e para o fortalecimento do setor audiovisual, que é uma diretoria que é a mais nova criada dentro da MC, a gente trabalhou nesse organograma interno para que a gente pudesse ter uma... A diretoria de marketing, por exemplo, ganhou uma nova gerência, a diretoria do audiovisual ganhou uma nova supervisão para a gente poder equilibrar e poder dar condições justamente para que o conteúdo e a programação, que é a área finalística e a nossa, e a parte técnica tenham mais condições de poder trabalhar, porque a gente irrigando a casa, o caixa da casa e fazendo um bom trabalho de política pública, por exemplo, a gente consegue ter mais condições de trabalhar a área finalística da casa, porque o giro fica mais proporcional. Aí a gente já passa para a programação, que é toda pensada também nessa questão da programação própria, do ao vivo, da interiorização, da gente conseguir falar com mais públicos. Aí, nesse caso, a gente está tratando aqui da parte de infantil. Aqui já é uma página mais geral. Aqui foi a programação infantil, que a gente estreou, foi na semana passada, na segunda-feira da semana passada, na mudança da estação, às tardes da Rede Minas. Elas são recheadas com programações parceiras também, mas a gente envelopou as programações parceiras como a programação própria infantil. Então, aí, na parte da tarde, a gente espera poder atingir essa turma, as crianças e os adolescentes, que, como você mesmo salientou, Bernardo, são muito mais ligados na internet, então a gente conseguiu buscar esse público com uma programação qualificada e própria da Rede Minas. estão, inclusive, deve estar no ar aí, não é? São três e cinco, está no ar. O Mais Gerais é um produto que tem tudo a ver com a interiorização. A gente estreou nesse sábado passado, agora. É um programa que vai privilegiar o vivo e privilegiar a programação do interior, principalmente. Não deixando de lado a programação que é feita em Belo Horizonte. É até a gente estreou aqui, ao vivo, do Praça da Liberdade que estava tendo. Ei, gente, poxa, não vai, não. Bom com Deus. Obrigado, gente. Valeu. Depois tem que apresentar um relatório, não? A gente queria ver também. Então, o Mais Gerais estreou, porque na Praça da Liberdade, teve o Arraial da Liberdade no último final de semana, estreou de lá, mas a gente quer circular, inclusive, Lu, de lá, e lá na Fenamilha, a presença da Rede Minas, a gente poder estender essa programação para todo o interior e com TVs parceiras, que é outro fator que a gente, mais para frente, acho que está abordado isso mais especificamente, que é muito interessante isso, a capilaridade que a Rede Minas está conseguindo chegar aí no Estado através da sua digitalização, da sua expansão, mas também contando com TVs parceiras, tanto no conteúdo quanto na exibição. Então, o Mais Gerais é de meio-dia a uma, aos sábados. Por favor, acompanhem. Está sendo feito aí com muita labuta, muito afim pela equipe. O Opinião Minas Debate, o programa Opinião Minas, já é um programa que já tem na grade há um tempo, mas que a gente acrescentou nele, às segundas-feiras, ele traz convidados para debaterem temas factuais. Na última, agora, a gente convidou para falar sobre a questão das drogas, se a repressão ou... Qual é o termo exato? A repressão ou a redução de danos. Isso. Foi muito interessante, inclusive, a gente ficou com a sensação de que estava faltando mais tempo para poder debater. E agora, na segunda-feira, é sobre a questão do ensino médio, que foi lançado pelo governo federal, que é um assunto super em pauta aí também. Então, às oito, a gente mudou o horário do Opinião Minas para buscar uma audiência aí que não exatamente concorrer, a gente concorrer com programas diferentes, como no caso aí, se você trouxer a... Você tem o Canal 12 aqui e o 9, então a gente colocou o Opinião Minas para ele estar no lugar de... Está combatendo ali, digamos assim, com a novela. A nova temporada do programa Estações, que é um programa super celebrado aí, é um programa que há tanto, por exemplo, a TV Brasil quanto a TV Cultura estão esperando essa nova temporada estrear, que é nas estações de trem do Estado. Aí já passou para o aplicativo, não é? Tá. A gente mudou o horário da Palavra Cruzada, a gente fez alguns estudos, o próprio Agenda, que é um programa antigo lá da Rede Minas também, a gente estreou ele às oito e meia da noite, aí ele entra logo depois do Opinião Minas, dando uma suavizada, como se fosse a questão do jornal aí, depois a gente entra com ele para quem quer uma opção cultural, aí depois a gente entra com o jornal de nível nacional. Aí o aplicativo da Inconfidência, que eu já citei, a gente lançou, está no ar, quem não tem baixado aí, por favor. É, o QR Code está aí, inclusive. Esses são outros destaques da programação, não é? Réveillon da Liberdade, Ópera Flauta Mágica, Carnaval da Liberdade, estreia da nova temporada do cinematógrafo, conversações, olha o alcance de conversações, não é? Interessante. É a parte literária que a gente está fazendo junto com a Secult aí também, essa valorização. A Fila Harmônica, a gente tem uma parceria muito forte com ela. Essa foi uma cobertura especial que a gente fez da participação de Minas Gerais lá no... na Travel Market, lá na WTM, né? Lá em São Paulo, que é a maior feira de turismo aí da América Latina. A gente circula com a TV e com a rádio. Ele está como Rede Minas, mas essas coberturas, por exemplo, aí são feitas pela rádio também, né? Início das gravações da Arrumação, a Arrumação vai voltar para a grade da Rede Minas, em setembro do Saulo Laranjeira. Ali a transmissão do Crystal Show, que para a gente também foi... é uma extensão de público muito importante que a gente está fazendo. Ali na Rádio Inconfidência também alguns destaques, marchinhas históricas e programas especiais em homenagem a grandes nomes da MPB. Esse é o projeto Esportes, que ele foi destacado. Eu estou até dando para ver. Seja bem-vindo, Bruno Engler. Obrigado pela presença, deputado. Projeto Esportes, a gente inaugurou ele, a gente vinha conversando com a Federação Mineira de Futebol quase que desde a chegada de novembro, que a gente já fez a primeira conversa, foi um dos primeiros lugares que a gente visitou. e a gente identificou esse buraco, digamos assim. A Globo faz o módulo 1 do Campeonato Mineiro e a gente perguntou sobre o módulo 2, sobre o futebol do interior. E sabendo da capilaridade, da potencialidade do futebol, como um esporte nacional, a gente identificou essa oportunidade em uma parceria com a Federação Mineira de Futebol. A gente está transmitindo os jogos do módulo 2 desde a primeira rodada. Então, é um projeto de muito sucesso que a gente está trazendo, principalmente no âmbito da interiorização. O módulo 2 do Campeonato Mineiro, essas transmissões ao vivo, elas trouxeram, inclusive, novas parcerias para a Rede Minas. A Rede Minas, há um tempo, por exemplo, ela não estava passando em Uberlândia. Através do futebol, a gente voltou a parceria com a TV Universitária de Uberlândia, e que, inclusive, além do futebol, agora vai passar o jornal, as duas edições dos jornais. A gente está vendo outros programas da Rede Minas para passar lá em Uberlândia. Imagina uma praça como Uberlândia. O futebol proporcionou agora, recentemente, a gente fazer, pela primeira vez na história, uma TV do interior assumiu a cabeça de rede da Rede Minas. Foi a NTV de Ubar. Teve uma situação bem curiosa, nesse último final de semana, que a gente anunciou um outro jogo. Qual foi o jogo, Luciano? Só para não ficar vazio. A gente anunciou Itabirito e Boa de Varginha, e aí a população de Ubar começou a entrar em contato com a gente através das redes sociais, pedindo para a gente transmitir o jogo da Imoré. A Imorés, que é lá de Ubar, que é a Imorés e o RT. Inclusive, teve até um vereador, companheiro do Leis Latia de vocês, que entrou em contato conosco, pedindo isso, para que a gente transmite o Ubar, que o pessoal está acompanhando, está um sucesso danado e tudo. Aí a gente fez uma parceria com a NTV e a gente entrou em dual. Pela primeira vez ali, transmitimos um jogo, ele coincidiu o segundo tempo de um e o primeiro de outro, e a gente, junto com a NTV, conseguiu transmitir dois jogos ao mesmo tempo no módulo 2. Foi bem interessante isso. E a mobilização que tem sido no interior. Eu fui à Uberlândia, nessa conversa com a TV universitária de Uberlândia, e a gente até nessa semana fez um jogo numa quinta à noite. Foi uma transmissão muito celebrada. Então, a gente foi lá e as pessoas esperando a gente para falar sobre o futebol. E isso ocasionou também a questão das transmissões do futebol com que a gente voltasse, aliás, voltasse não, inaugurasse o programa Primeiras Esportivas, muito antigo, da Rádio Confidência, na TV, todos os dias, meio dia e meia, antes do Jornal Minas. E o Primeiras Esportivas, é isso que eu ia dizer, Primeiras Esportivas também, a gente está fazendo cobertura de esporte especializado, então, tratando o esporte como educação, que a gente já fez coberturas de campeonato de arte marcial, fez agora, outro dia, fez uma do futebol, que está ampliando lá em Juiz de Fora, e de crianças, adolescentes, teve um destaque do basquete, matéria interessantíssima, um menino que está fazendo sucesso, acho que é Juiz de Fora também, se eu não me engano. Então, a gente pegando também essa parte do esporte como na parte educativa aí. Aí são outros exemplos, é o que eu estou dizendo, a gente fez o Campeonato Pan-Americano de mountain bike e fez o Primeiras Esportivas na TV. Transição do módulo 2, a Mina Santa foi outra cobertura especial que a gente fez. Essa parte de infraestrutura técnica é muito importante, porque esse é o fortalecimento, não adianta a gente produzir conteúdo, produzir conteúdo, e não expandir a chegada desse conteúdo. A chegada e com qualidade. Ali, a primeira é sobre a transmissão FM, que a gente ampliou a aquisição de uma nova antena. Nessa época, a gente até foi lá na Serra do Curral. A instalação e ativação do novo sistema de transmissão via satélite. Ah, essa é o multicanal, que a gente vai ser o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, a gente, inclusive, a parte do Se Liga na Educação, nós vamos ter o Rede Minas Educa. a expectativa é a gente conseguir digitalizar esse ano, sendo, acredito que, talvez, esse ano ainda, a gente consiga colocar o multicanal no ar. Se Liga na Educação, a TV Brasil, inclusive, retransmite. O Brasil inteiro assiste. É sobre o multicanal, concluído o processo de compra do sistema, a instalação do sistema de retransmissão. Ah, tá. Essa é a parte do Digitaliza, que a gente está aí trabalhando, a gente já está com as outorgas andando, para que a gente entre... Essa é a digitalização do Estado inteiro. A previsão é, esse ano ainda, a gente conseguir chegar nos 853 municípios com o sinal digital. Isso é um... É um sonho, viu, gente? Hoje, a gente chega a quase 400 municípios, alguns com sinal analógico ainda, isso já significa a gente chegar em todos os municípios mineiros com sinal digital. Levando educação, levando multicanal, levando acesso à internet. Atualização do parque tecnológico do emissor é compra de equipamentos, que a gente fica ligado nisso o dia inteiro. Início das operações em multiprogramação, projetos de outorgas, digitaliza também. Esse é um mapa que a gente fez do alcance da TV aberta. aí está um pouco... Está longe para vocês verem, mas é uma legenda aqui, o azul claro é digital com a filiada. Bom, acho que isso aqui é mais representativo. A apresentação fica disponível depois, aí é interessante acompanhar mais de perto. Essa é a outra. até o final de 2023. A Rede Minas estará nos 853 municípios com sinal digital. A gente destacou a parceria com a Telefônica Vivo, porque isso acontece, a gente... A Rede Minas... É uma forma também de a gente ser assistido, digamos assim, de expansão. Porque, por exemplo, a Sky ainda não conseguimos colocar a Rede Minas lá dentro. Um exemplo. e agora a gente fechou com a Vivo. A Sky pediu uma contrapartida que a gente está negociando com elas, viu, Bela? Voltar dos olhos para isso, para essa expansão do sinal. Ah, e aí já é a parte do audiovisual, que a política pública do audiovisual trabalhada em sintonia com a Secult está lá dentro da MC. Hoje a diretoria tem uma diretoria, tem uma gerência, tem uma supervisão e tem seis funcionários, mais seis funcionários. Então, a gente está trabalhando com uma robustez aí para poder, inclusive agora, a Ana Paula Gustavo é a diretoria que está trabalhando. Formação, produção, distribuição, exibição, difusão e preservação. Toda a cadeia produtiva aí. A formação do filme Commission, isso foi bem interessante, a gente entregou os certificados no Palácio das Artes, foram mais de 100 cidades que fizeram, muitas delas tiveram presentes lá para receber isso no dia do encontro dos gestores municipais lá. É uma capacitação para que a cidade receba produções e tal. Aí a gente fez a listagem das cidades para vocês, deputados, também incentivarem cidades que não estiverem aí para fazerem a inscrição. Agora a segunda turma está aberta, não é? Passa o slide. Não, 60. Patos não fez, não? Não. Está na outra. Olha aí, tem outra. É, está precisando... Pois é, está vendo? Pois é, está vendo? Está vendo? Está errado. Está aberta a segunda turma, viu, Lud? Está, inclusive, a gente, de repente, pega o contato secretário de cultura, não é? Isso. Para que ele possa fazer a inscrição lá. Isso a gente... Certificamos a cidade para ela receber produções audiovisuais. E é um curso, exatamente, para que ela tenha aptidão para isso. Afinal de contas, isso é economia, isso é geração de emprego e renda, de trabalho. Importante isso. E depois, isso vira promoção, porque promoção turística, promoção cultural da cidade, porque com o audiovisual é possível que isso alcance. Inclusive, está em época de Paulo Gustavo agora, é interessante fazer isso, nesse momento, inclusive. Isso não, pelo amor de Deus. Cassei o valor do Paulo Gustavo, vamos lá. Pois é. A MC Play. É uma passagem geral sobre a MC Play. A MC Play, a gente está em uma... Imbuído agora em conseguir colocá-la diretamente nas TVs, porque hoje você precisa espelhar do celular. Aí são mostras em temáticas especiais que a gente fez, Vem para Minas, Carnaval da Liberdade, Mulheres em Ação, Sinfonia, Liberdade de Fé, Pampulho, 80 anos, Dia do Cinema Brasileiro. A MC Play está sempre com mostras temáticas. Ampliação do alcance pela MC Play, porque a gente trabalha com o conteúdo antigo da Rede Minas, a gente coloca lá, da Rádio Confidência, a gente está trabalhando no aplicativo da Inconfidência. Eu acho que ainda tem alguma coisa da Inconfidência lá, mas o objetivo é que passe para a gente poder passar para o aplicativo de áudio. Difusão, promoção, Inclusive, é porque esses programas são programas de cinema, como a diretoria do audiovisual está lá dentro da MC e a promoção do audiovisual é uma das metas. A gente enfatizou os programas que a gente tem relacionados ao audiovisual, tanto na Inconfidência quanto na Rede Minas. O Cinematógrafo, Faixa de Cinema, a gente estreou, é um outro programa que a gente estreou, Faixa de Cinema, exceção MC Play. Vai estrear essa semana ainda. Sexta-feira? Quinta-feira? À noite. Cinefonia e o cinema em Minas. Esse é um destaque para o olhar independente, que é algo que estava, é uma sessão de audiovisual, uma sessão de filmes, filmes, curtas, séries, ali, inclusive, está dizendo que a gente, ele estava aí, e a gente estava, desde 2017, represado por diversos motivos, a gente liberou agora, ou atuou, na articulação da liberação e já está, já começou a ser exibido na Rede Minas. Muito interessante e é um olhar independente, é um olhar independente da produção mineira, totalmente mineira. Tá, começou a passar, acho que só passou ainda aquele, os curtinhas, né? Mas isso tudo aí vai entrar na nossa programação ali, com exclusividade. articulação da EMC para o fortalecimento do audiovisual, a gente tem as interlocuções com o Estado, com a Câmara do Audiovisual, com a Ancine, essas interlocuções todas ficam no âmbito da EMC e são feitas aí, periodicamente. A gente está numa atuação agora muito especial, específica, e onde a gente está engajado, da gente estar fazendo a interlocução junto com a FIENG, que é uma das principais, sempre foi aí, uma das principais motivadoras, assim, do setor audiovisual, que resultava, inclusive, em financiamento. E a gente teve uma interrupção num determinado momento e agora a gente está trabalhando firmemente aí para uma interlocução para conseguir juntar as partes aí, novamente, as partes interessadas, a FIENG e o setor audiovisual. Para movimento, fomento, enfim. Lei Paulo Gustavo, a gente, isso aí é uma descrição do trabalho, tá? A Lei Paulo Gustavo, a gente está trabalhando junto com a Secult para conseguir viabilizá-la dentro do âmbito do Estado e, além disso, trabalhando com os municípios para o dinheiro que vai para os municípios. A gente está em fase de campanha agora, inclusive, está na Rede Minas, está na Rádio Confidência, em tudo que a gente pode, colocando em grupos de rede, gestores municipais, e a gente está trabalhando nessa informação aos municípios. O Estado também vai atuar nesse ponto, além de administrar o dinheiro que vem diretamente para ele. Acho que é, isso aqui já foi dito. Aí tem mais detalhes com relação ao status. Essa parte a gente resolveu também colocar aí na apresentação, porque a gente colocou uns olhos aí fortes para a assessoria de comunicação, justamente para a questão da marca, da gente conseguir o fortalecimento das marcas da AMC. Então, a gente hoje tem um relacionamento muito estreito com a Associação Mineira de Rádio e TV, com a MIRT, tem uma parceria com a Agência Minas para divulgar a AMC. Então, a gente tem feito um trabalho muito enfático nisso aí, uma produção de conteúdo institucional muito forte. Então, estabelecemos esse relacionamento com a imprensa, que é diário, ele é cotidiano, e mesmo como veículo de comunicação, a gente tem conseguido um resultado muito interessante com relação a essa divulgação da AMC, porque não é porque a gente tem um veículo de comunicação que a gente não tem o que falar também, da gente mesmo. E isso tudo é um giro aí de... Tudo tem a ver com a sustentabilidade, isso é a credibilidade, fortalecimento, enfim. Aí são alguns exemplos de matérias, presença da AMC na web. Esse é um trabalho também feito dentro da ASCOM, que é o trabalho institucional, a gente divulgar os nossos próprios veículos e a nossa programação, enfim. Fizemos toda uma reformulação das redes sociais, teve até uma que viralizou lá do Carnaval, foi uma viralização mesmo, foi bem viral, vai? Que era que o Carnaval de Belo Horizonte não tinha nada e tal, dos anos 90, recuperamos uma reportagem da Rede Minas. Muita gente replicou isso. É, e mais nós temos um arquivo lá, vocês imaginam, um arquivo da Rede Minas com relação a reportagens, cultura, música. Top 10, origem de acesso, sites. Esses top 10 ali são... Ah, tá. É, faz parte da interiorização até São Paulo aí, né? Beleza. Alcance geral. Tá. São números aí também de visualizações, né? Bacana. Que é o trabalho em conjunto, né, de cross-media aí, né, o conteúdo nosso com a gente presente na internet também. Instagram. Ah, é aí, ó. É, Carnaval em BH na década de 90. Esse alcance aqui é só do Carnaval? Esse é só na nossa, né? Só na nossa rede. É, porque viralizou isso em outras redes aí, inclusive dos veículos de comunicação de Minas, eu vi nos três. Então, esses números aí são só da nossa rede social. Esse do trânsito também foi bem bacana. Foi até mais, ó. Aliás, bem mais. 140 mil só na nossa. Esse a gente fala, a gente enfatiza aí os prêmios que a Rede Minas e a Rádio Confidência recebem, né? Há muitos anos e realmente é a rede de televisão uma das mais premiadas do país. E hoje está no ar, inclusive, uma série de reportagens que provavelmente vai concorrer a prêmio, né? Sobre o combate aí à escravidão. Então, é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição por aqui. Nós que agradecemos. Passo a palavra agora ao deputado João Magalhães, pela sua ausência, a deputada Lúdia Falcão. Eu, no caso. Ou vou eu. queria agradecer a presença do secretário Bernardo, Gustavo, dos meus colegas, Chiara Biondini, Zella Viola e aos demais presentes, aos componentes da secretaria, que desempenham um excelente trabalho. e, Bernardo, eu te conheço desde 2015, nós nos conhecemos, precisamente, e como é bom ter você no governo, como é gritante, depois que você entrou na secretaria, que as coisas melhoraram, a comunicação do governador melhorou bastante, de todo o governo. Nós ficamos extremamente felizes enquanto deputados estaduais, porque a gente vê o tanto que esse avanço ele é nítido. E, há pouco mais de 10 anos, 12, 13 anos, nós tínhamos o lançamento aí do WhatsApp. Ninguém acreditava que isso iria ser algo transformador do mundo. E eu conheço só uma pessoa que não usa o WhatsApp, que é o Arlen Santiago. Certo, colega? Não usa mesmo, não. Passa falta. Eu faço falta, ele manda a gente. Muita falta. Fábio Velar também, não. De vez em quando, eu tenho muita inveja deles. Confesso. Mas isso revolucionou o nosso mundo. E agora nós estamos em um ambiente onde a inteligência artificial é um novo cenário. E a gente vê o tanto que isso é importante quando você fala e estuda sobre Smart City, daqui a 10 anos. Você não pensa no agora, mas daqui a uns dias isso tudo muda a nossa perspectiva de olhar o mundo. E a comunicação é isso. E você, pela sua proximidade com o governador, como você bem disse, faz com que a comunicação dele seja cada vez mais real, seja o jeito como o governador fala que transmite para os mineiros. E isso é bem característico, essa comunicação. Então, eu tenho aqui só elogios a fazer a essa secretaria que desempenha um excelente trabalho, a cada um com o seu jeito, que recebe todos os parlamentares da melhor forma possível, que atendem as nossas demandas. Seja bem-vinda a essa casa sempre, principalmente ao gabinete 212 dessa deputada que tem uma grande admiração pelo trabalho desempenhado pelo governo e a forma como esse governo comunica esse trabalho. Vamos juntos, porque nós estamos fazendo um grande trabalho e tenham sempre essa casa como porta aberta para vocês. Muito obrigada. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para a gente ficar dinâmica aqui. Secretário, o que o senhor considera que teve as melhores qualificações elevando o status da comunicação em secretaria? Obrigado, Ludi. Realmente, é uma pessoa que nunca imaginava estar na política, estar sentado em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. É uma coisa realmente para ser memorável. Então, você pode ficar tranquilo que você está do lado de uma pessoa que também achava que não seria candidata de jeito nenhum, que nunca candidatou a nada e, quando colocou o nome à disposição, teve 60 mil votos. O mesmo caso do senhor. Não pensava em estar na política e hoje entrou e é um sucesso a sua secretaria. Bem, então, eu entrei a convite do governador exatamente porque eu conheço ele muito e fui eu que propus para ele essa transição de subsecretaria para secretaria de comunicação. E por que isso? Porque ação política, se não tiver comunicação, as pessoas não entendem o porquê de você estar tomando uma ação. Então, elas podem interpretar você da maneira como elas querem. é se você não as informar, se você não der todos os parâmetros e todas as situações que podem levar àquele resultado que você quer, as pessoas podem ficar, inclusive, contra. Então, eu entro com esse esforço de fazer melhorar, mas, para melhorar, tinha que ter essa transformação em secretaria de comunicação. Por quê? Porque, normalmente, a comunicação é deixada de lado. A comunicação é como se fosse um apenso do governo. E não é. São 21 milhões de mineiros em 853 municípios. Há distâncias gigantes, consideráveis. A gente é maior que a França. Se a gente não tiver uma comunicação eficiente, as pessoas não vão ficar sabendo. E aí, a gente tem que ser independente. Para ser independente, tinha que estar ligado direto no governador. A gente não podia ter a política determinando o que a gente ia falar, a gente não podia ter a gestão determinando o que a gente ia falar, e sim, uma conciliação desses três entes. A gestão pública, a política, a política institucional, a conversa com a Assembleia, a conversa com as outras instituições e a conversa com os mineiros. Então, é por isso que é muito importante, porque a gestão e a política não podem, e é uma palavra muito dura, mas elas não podem censurar a comunicação. Os mineiros merecem essa informação de boa qualidade, com toda a fidelidade possível, a tempo e a hora, para eles poderem ajudar tanto os políticos quanto o governo, quanto qualquer outra entidade que tenha envolvimento a tomar a melhor decisão. Então, na minha opinião, que foi expressada ao governador e que resultou nessa mudança, é exatamente por conta disso, porque a comunicação tem que ser, ela tem que estar entre os primeiros pilares de um governo bem feito, porque é ela que mantém o espaço democrático funcionando. Obrigada, secretário, pelas considerações. Passo a palavra agora à deputada Chiara Biondini. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário Bernardo, presidente Gustavo, é um prazer, os deputados Lúdia Falcão e Zé Laviola, é um prazer receber vocês aqui hoje. Preciso parabenizar o governo de Minas, que vem fazendo uma boa relação com a Assembleia, fazendo um bom mandato aí no Estado e você tem três deputados aqui que são base, base mesmo, base firme com o nosso governo e ao parabenizar o governo a gente precisa parabenizar o secretariado que todos, sem exceção, vem fazendo um bom trabalho em questão de qualidade, mas também em receber as demandas dos deputados e trabalhar junto aqui com o legislativo. Então, sejam sempre muito bem-vindos à casa de vocês, meu gabinete também, assim como o Dalo está de portas abertas para receber, houve demandas, hoje eu conversei com o presidente de manhã, a gente vem conversando há muito tempo e, enfim, só agradecer mesmo e dizer que o gabinete está de portas abertas. Preciso também dizer que não só o secretariado e os presidentes, mas todo o corpo do governo tem feito um bom trabalho, cumprimento aqui os diretores e servidores da Rede Minas, eu visito muito o secretário Bernard na Rede Minas, a gente tem um bom diálogo, então eu tenho um carinho grande por vocês, que sempre me recebem com sorriso no rosto, com muita atenção, e isso não tem palavra, deixe o trabalho um pouco mais leve para a gente continuar o nosso mandato aí que, às vezes, não é tão fácil. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, se o senhor me permite, para o nosso presidente Gustavo, sobre a interiorização, que é algo muito importante, e essa sempre foi uma fala em torno da Rede Minas, que ela sempre privilegiou o BH. Agora, você acredita que realmente vai conseguir, na prática, essa interiorização da emissora, dando destaque à programação do interior e fazendo chegar a todo o Estado? Obrigada. Obrigado, Chiara. A gente acredita que sim, aliás, isso está, isso inclusive está acontecendo. Acho que todas as áreas da, se citou os diretores, todas as áreas da Rede Minas estão voltadas para essas metas, que é a meta da interiorização, da expansão, da programação própria e dessa sustentabilidade. Tudo está interligado. Então, a nossa área técnica está empenhada na questão do Digitaliza, que é levar o sinal digital, e ela também participa dos acordos com as TVs parceiras. Então, isso é levar o sinal para o interior. Isso vai ser feito, isso vai efetivar. Então, é uma peça do fator interiorização que efetivamente realmente leva, mais do que vai dobrar, a chegada da Rede Minas no Estado. A área técnica, inclusive, a gente está com estudos da própria rádio, da AM, para a gente conseguir, a gente precisa fazer um investimento um pouco mais robusto para que isso aconteça, mas conseguir melhorar o sinal da inconfidência AM em todo o Estado, então, o que também é uma interiorização da AMC. E tem os dois transmissores iniciais, as duas antenas que a gente está olhando, a outra é para o Brasil. É um investimento um pouco mais robusto, mas a gente tem esses estudos lá para conseguir, para buscar essa viabilidade. Não só a interiorização, como no caso a nacionalização efetiva, com o sinal de qualidade que seria da inconfidência AM. Na parte de conteúdo e programação, tudo o que a gente tem feito é buscar essa interiorização. E aí, esses exemplos que a gente tem dado aqui, por exemplo, por exemplo, mas o que a gente citou com relação ao futebol, as TVs parceiras estão com entrada na rede Minas, como eu posso dizer que nunca eles tiveram. Nem questão de... Como, por exemplo, essa questão da NTV, que foi a primeira vez que entrou como cabeça de rede. Então, isso vai ser efetivo. Aliás, está sendo efetivado e a gente está intensificando isso. A parte do marketing comercial, a gente está voltando isso para o interior também. Uma das principais metas nossas agora, com esse fortalecimento do setor, é conseguir ampliar essa chegada. A gente sair desse mercado aqui dos projetos de grande BH e tal, conseguir trabalhar também o mercado do interior, do varejo do interior, por exemplo, isso significa chegar com a EMC lá. A parte do audiovisual trabalha uma capilaridade sempre permanente. A gente estava aqui citando de 100 cidades. então é também um processo de interiorização que é carregada pela EMC. Então, toda a área MEI, tudo o que a gente tem feito e trabalhado é para colocar em prática essa interiorização. Em todos os programas, a gente conseguiu, o Mais Gerais, por exemplo, foi pensado para isso e agora a gente vai conseguir efetivar o Mais Gerais, ir lá na Fenamilho e fazer a cobertura. Falou a palavra mágica da Lúdia. E fazer a cobertura em loco, ou em loco com a equipe própria, com TV parceira, enfim, interiorizar o conteúdo e interiorizar a chegada do conteúdo e a exibição desse conteúdo. Então, vamos conseguir isso sim, viu, Kiara? Efetivar isso. Obrigado pela pergunta. Parabéns. Obrigada e parabéns a todos vocês aí. Obrigada, deputada Kiara Biondini, obrigado, Gustavo, passo a palavra ao deputado Zela Viola. Boa tarde, cumprimentar a todos, cumprimentar os colegas deputados aqui presentes, cumprimentar o nosso presidente Gustavo, nosso secretário Bernardo, que é colega de partido. Dizer, Bernardo, que nós, como a Lúdia que estava falando, nós ficamos muito felizes com a criação da sua secretaria, porque nós sabemos que muito do que o governo tem feito precisa de ampliar o conhecimento. Especialmente agora, nesse segundo mandato, eu, graças a Deus, consegui participar, acho que de todos os fiscalizas aqui, acho que só o da segurança estava num dia muito tenso lá na CCJ, não deu para participar. E nós temos ciência que nós teremos quatro anos de muita entrega. Foram quatro anos para trás onde nós já tivemos muita entrega. Eu falo que o bordão foi arrumamos a casa, mas entregando também. Falo que a minha região, nesses últimos anos, recebeu uma quantidade de investimentos como há um tempo, já não tinha. E nós temos a expectativa que nesses próximos quatro anos nós vamos ter muita, muita entrega mesmo. É o panorama que a gente vê aqui através das apresentações de todas as pastas. E a gente precisa que a população tenha ciência do que está sendo feito. A gente precisa que a população tenha realmente o panorama de tudo que o governo tem integrado. Muita responsabilidade com o dinheiro público, muito compromisso, muita gestão, muita eficiência. e temos mesmo o que celebrar. E eu falo que nós que estamos aqui, que viemos aqui, nós temos muito orgulho de dizer, vim em vários escalis, em alguns recebendo de parcela algumas vais, e sempre falando, a gente tem muito orgulho de defender o que a gente defende, porque nós sabemos que a qualidade de vida do povo mineiro tem melhorado com a gestão do governador Romeu Zema. Então, a gente tem muito orgulho de ter a posição que a gente tem dentro aqui dessa casa, dizer que nós estamos, o nosso mandato dá todo o aval e todo o reconhecimento ao que a sua secretaria vai estar fazendo. E nós queremos mesmo que todas as ações do governo tenham publicidade para que a maior parte dos municípios tenham acesso aos investimentos do Estado, aos programas do Estado, que são todos feitos de forma muito técnica e de forma muito correta. Então, tudo isso vai ampliar o acesso da população a tantos programas que vocês têm desenvolvidos lá, que eu sei que gastam muito tempo para serem preparados, apresentados. E nós temos, assim, o nosso mandato dá todo o suporte, porque às vezes as pessoas pensam, como você mesmo me expôs aqui há pouco tempo diante da pergunta da Alude, a importância da elevação do status da secretaria. Não é pouca coisa o que vocês fazem, porque dar transparência, publicidade aos atos de todo o governo é algo que só uma gestão muito transparente quer fazer. Então, nós te parabenizamos. Eu queria que era só deixar mesmo o questionamento de como que essa descentralização da comunicação vai ser feita, o que vocês estão planejando, como que as ações do governo vão chegar ao conhecimento de todos os municípios. Eu que trabalho com municípios muito pequenos, de menor porte, nós queremos que as pessoas tenham ciência de que muito do que tem mudado tem a cara do governador. A gente fala aqui de vez em quando que o governador manda tanto projeto bom e, às vezes, a gente vê aqui até a oposição querendo pegar carona e dizer que eles que estão fazendo o que é coisa de autoria do executivo. Claro que toda casa aqui sensível muitas vezes às pautas comuns, de sensibilidade comum. A gente tem tentado aqui entrar em muitos consensos, mas parabenizar a sensibilidade do governo de Minas. Então, esse é o meu questionamento. Mais uma vez, muito sucesso, você está começando agora. Tenho certeza que nós vamos ter aqui muitos fiscalistas com entregas cedo, Gustavo, e contem mesmo com o nosso empenho, mandato e apoio aqui dentro. Muito obrigado, deputado Zé Laviola. Para responder sua pergunta, eu vou dizer o seguinte, 75% da população está fora de Belo Horizonte, está fora da região metropolitana. e, assim, não sendo injusto, todos eles se sentiam sempre à margem. A gente percebe isso, porque eu viajo desde 2015 por Minas, não para fazer campanha, mas para tentar identificar a gente que pensava como a gente. E a gente sempre percebeu que o interior estava sendo deixado de lado. não conseguia acompanhar o que estava sendo feito aqui na capital, tanto no governo quanto na Assembleia Legislativa, até com um pouco menos de dificuldade, porque os deputados fazem esse exercício de levar informação até as bases. Mas o executivo sempre teve muita dificuldade disso, e o governador identificou isso com a equipe dele. Eu até não estava no governo quando ele percebe que o interior precisava disso, precisava desse estímulo. Então, por orientação do governador, a gente está cadastrando rádios do interior, a gente está cadastrando portais do interior, a gente está se aproximando das redes de TV, das retransmissoras do interior também, para a gente poder entregar, executar o nosso serviço como precisa ser, entregar a informação para que o mineiro tome a decisão dele de apoiar ou não o governo, porque se a gente não dá a informação correta, não há como o público formar sua opinião e influenciar os deputados. Então, é nada mais justo do que isso, isso é democrático, isso é justo e, em tempos de fake news, é nossa obrigação fazer isso. Então, eu vejo com muita tranquilidade, isso já deveria ter sido feito, mas, graças a Deus, a gente está empenhado nisso e eu acredito que, até o final do ano, a gente consiga já colher frutos dessa interiorização. Então, a gente está muito seguro e passa tudo por isso, cadastrar rádios, cadastrar portais, jornais impressos do interior, fazer uma aproximação com redações e televisões do interior para a gente poder estar em todos os veículos, porque não adianta só informar a região metropolitana, a gente tem que informar todos os 21 milhões de mineiros. É isso. Obrigada, secretário, obrigado, Gustavo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convocada, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.